Então pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui de unboxing pra vocês. Mini cafeteira de café expresso, pequenininha pra uso rápido. Eu já trouxe outra cafeteira expresso aqui para o canal, mas era elétrica, né? Então é o que fazia mais sentido. Essa aqui já não é. Nós vamos abrir aqui. Cafeteira expresso tem que ser elétrica. Vamos abrir pra ver aqui. Isso aqui foi um presente que eu ganhei, tá? Muito bacaninha, gostei bastante. Tem aqui esse ponto pra puxar. Puxei aqui, já saiu. Aqui na embalagem, que é expresso, deixa eu mostrar novamente. Mini café expresso, mas na verdade não é expresso, tá? Isso aqui não é café expresso. Eu vou já explicar pra vocês como é que funciona isso aqui, mas é muito legal. Não que seja só pra ter de enfeite na sua casa, ou simplesmente para ter como uso mesmo para um café muito rápido, né? Então ela é bacaninha, é bem pequena. Na verdade isso aqui funciona como uma cafeteira italiana, como essa daqui, né? Que é a cafeteira italiana, é isso aqui, tá? Onde esse compartimento aqui vai ser completo de café, que dá pra servir aqui três ou quatro pessoas nessa cafeteira aqui, pequena. Então você abrindo aqui esse tipo de cafeteira italiana, você coloca aqui água, né? Bota o pó aqui e bota no fogo e quando a água ferver, pelo formato de pressão, tem até um bico de pressão aqui, igual da panela de pressão, a água sobe e o café é coado e fica aqui em cima e você serve diretamente aqui. Porém só vai ter café nesse ponto aqui. Aqui não é diferente a mesma coisa, quando você abre aqui, ela tem também aqui a borracha, o filtro, como ela tem na outra, você separando aqui, você também tem um compartimento pra pôr água, né? Pequenininho, muito pouquinho, esse aqui só vai ser duas xícaras pequenininhas, o filtrozinho é muito pequenininho. Aí você coloca aqui e aí fecha de novo, ela já tem um ponto certo de fechar pra poder coincidir que essas duas saídas de café fiquem aqui em frente pra esse lado, né? Aí fechou, ela é de ferro, tá? Isso aqui tudo é ferro e na embalagem também já veio aqui as duas xicrinhas. Aqui tem duas xicrinhas, que aí você serve o café nessa xicrinha também. Coloca aqui debaixo e faz os dois cafés na hora. Obviamente vai pro fogo tudo isso aqui, todo esse conjunto você tem que levar pro fogo. E é isso que nós vamos fazer agora pra vocês verem a funcionalidade disso aqui na prática. Aqui com a nossa mini cafeteira expresso já higienizada, você põe a água do frio. Aqui tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. A marcação é justamente essa válvula, então você não pode ultrapassar essa válvula aqui dentro, que é a mesma válvula que tá aqui por fora. Então aqui é a posição correta de água que você pode pôr. A medição de água, já que ele só vai fazer duas xícaras de café, que seria duas xícaras de café dessa aqui, que já acompanha o kit, tá? Duas xícaras, mas eu prefiro pôr água aqui já até o ponto, que pode até passar um pouquinho, sobrar um pouquinho do café. Então vamos pôr aqui um pouquinho de água, até chegar ali no nível que eu preciso. Lá está a posição, a quantidade de água mais ou menos. Agora é só terminar de fazer a montagem, pegar o filtro e pôr aqui em cima. Assim, e botar a quantidade de café a gosto, né? Mais ou menos a quantidade de café que você vai querer fazer. Acho que essa quantidade tá boa. Agora é só tampar e levar o fogo baixo. Agora é só colocar ela aqui, nesta posição. Botar uma xicrinha aqui embaixo e a outra xicrinha aqui embaixo. Prontinho. E agora esperar acontecer. O fogo tá queimando lá por baixo e quando ela começar a sair o café e ao chegar no nível do café, mais ou menos, a quantidade de café que você quer, é só desligar. Pronto, temos dois cafezinhos feitinho na hora, quentinho. Tá ouvindo o barulho. Ainda tá fervendo. A xicrinha fica quentinha. E agora é só botar açúcar a gosto ou tomar sem açúcar, se for o caso. E pronto. Bom, já tô aqui tomando o café. Por incrível que pareça, ele ficou muito gostoso, bem saboroso, assim como um paladar realmente próximo àquilo que você encontra nos cafés expresso mesmo. Ela respinga, assim, um por um lado, por outro, quando tá saindo. É questão mesmo de posicionar a xícara bem posicionadinha aqui. Acho que é a primeira vez que eu tô usando. Mas fora isso, tá tudo 100%. Gostei bastante, a experiência é muito boa. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Cuidado que essa peça aqui, ela que esquentou, ela é toda a ferro. Não pegue daqui, tire sua xícara e pronto. Não mexa com isso aí, deixa esfriando. Por isso que tem essa coisinha aqui que não esquenta. Você pode levantar por aqui pra levar lá pra pia, pra fazer a higiene e tal. O ideal é que você não jogue água fria aqui. Espera esfriar e depois você lava. Então, obrigado aí mais uma vez por assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber outros vídeos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.